Uma mistura de realidades, de eras, essa mistura é justamente o que faz a ilha do capítulo 4 ser única Mas em cada uma dessas realidades que estão presentes na ilha atualmente, existem vários mistérios, vários segredos E o Donald Mustard, o diretor criativo da Epic, pode nos ter dado algumas pistas, mas ninguém entende o que esse louco fala E é pra isso que eu tô aqui, meu querido, o DS tá aqui pra explicar Mano, eu realmente tô muito empolgado com a história, né? Eu estava vasculhando o jogo, né? Explorando as novidades Resolvi escrever um roteiro sobre curiosidade, fiz uma lista com diversas curiosidades Só que quando eu comecei a investigar cada uma das curiosidades, eu acabei descobrindo, galera, que havia muita coisa pra falar sobre cada uma delas Muitos mistérios já estão acontecendo e várias dessas curiosidades acabaram virando vídeos completos, velho Não é como esse que você está assistindo agora Se prepara que ao longo da semana vamos falar sobre vampiros invadindo a ilha Heróis lunares, né? A origem da Ordem Imaginária ainda não explorada A guerra dos cavaleiros medievais, o ponto zero instável Acredite, galera, todas essas coisas já estão acontecendo atualmente Mas hoje é dia de falar das realidades que estão misturadas na ilha do Fortnite E cada uma dessas realidades oferece uma ameaça diferente Grandes ameaças estão por vir Toda ilha atual é uma grande mistura de realidades Pra quem não entendeu o evento, basicamente a Paradigma fez ali uma fusão de realidades usando o ponto zero Ela montou essa ilha com partes de outras realidades Aí ela foi encaixando aos poucos vários pedaços Apesar desses vários pedaços, nós temos basicamente apenas três realidades atualmente na ilha É muito claro que são três realidades Basta você andar um pouquinho na ilha que você vai perceber claramente que são três realidades Nós temos uma realidade glacial, né? Que é essa realidade congelada Inclusive a gente viu no trailer, né? A Paradigma trazendo esse pedaço pra ilha Foi o último pedaço que ela agrupou ali com os demais Nós temos também uma realidade medieval, né, cara? Que eu acho que é a parte mais fantástica do mapa Se bem que a parte congelada tá bem legal também, velho Eu acho que é até difícil decidir E nós temos uma terceira realidade que já é mais familiar de Fortnite mesmo, né? Essa parte mais verde As construções já são mais parecidas com as que a gente já tinha Tem a ponte vermelha, né? Nós temos ali também uma fazenda que lembra muito fazenda frenética Essa parte do mapa não é igual aos capítulos anteriores Mas é bem familiar e vocês vão entender por quê O interessante, galera, é que as construções espalhadas por cada uma das realidades Tem um padrão, elas são semelhantes Vocês vão perceber que a gente não tem uma grande variedade Por exemplo, né? Se você for ali na área medieval Todas as construções vão seguir o mesmo padrão, né? São aquelas casinhas medievais Ou então são construções estilo fortaleza, castelo Você não vai achar nada que fuja desse padrão nessa realidade, velho Mano, isso aqui tá tudo muito fantástico Inclusive até a vegetação é diferente, né? E eu acho muito legal a forma como eles fizeram nessa temporada Diferente da temporada 4 do capítulo 2 Ali a gente tinha uma mistura de realidades A gente tinha a realidade da Marvel ali Mas eles só colocaram uma rodela gigante no meio do mapa Que pra mim não funcionou muito bem Apesar de eu gostar de Indústrias Stark, né? Apesar de eu gostar de toda aquela região Não ficou muito natural, velho, né? Aquele paredão esquisito lá Eu particularmente não gostei Pra mim deveria ter sido feito igual tá rolando agora, velho, né? Nós temos várias realidades ali Mas é suave as transições entre uma realidade e a outra Nós temos essa parte de gelo também, galera Se você olhar também todas as construções Elas também tem um padrão Nós temos várias dessas bases bem fortificadas E aí nós temos essa parte mais familiar Com construções bem parecidas As que a gente sempre teve no Fortnite, velho, né? Mas olha só que interessante Na véspera do evento O Donald Mustard começou ali a mudar a sua localização Quem se lembra disso? A gente fez alguns vídeos sobre isso no final da temporada passada E basicamente ele mencionou ali duas realidades A realidade 602 e a realidade 153 Que realidades são essas, DS? Mano, eu acredito que você já conhece essas realidades, né? Você já está jogando nessas realidades há quase uma semana Pra mim as realidades 153 e 602 São justamente as realidades que nós temos na ilha A realidade medieval e a realidade glacial Não dá pra dizer qual que é qual, velho, né? Mas pra mim é isso, né? Pra mim aqui nós chegamos ao fim do mistério Mas e a terceira realidade, DS? E essa realidade gramada? Essa pra mim, galera, é justamente a realidade zero Porque o que a Paradigma fez foi reconstruir a realidade zero Ela basicamente pegou o que sobrou da realidade Nós vimos isso, né? Na parte jogável do evento Ali eram apenas coisas que a gente já conhecia, né? Coisas do capítulo 2, coisas do capítulo 3 Nós vimos a realidade explodir logo no início do evento Mas a verdade é que nem tudo se perdeu Inclusive a própria mensageira, né? Ela está atualmente na ilha, petrificada em uma árvore Porém o que restou da realidade zero Não era suficiente pra montar uma nova ilha Exatamente por isso a Paradigma precisou completar a realidade Usando partes de duas outras realidades A realidade 153 e a realidade 602 Olha só como isso se encaixa perfeitamente É, literalmente se encaixa Se pensar bem, né? O que a Paradigma fez não foi muito diferente Do que aconteceu na virada do capítulo 1 pro capítulo 2, né? Houve uma reorganização da matéria As ilhas do capítulo 2 e do capítulo 3 É a mesma ilha do capítulo 1, só que com a matéria reorganizada A Paradigma reorganizou a matéria de novo Só que não tinha matéria suficiente Mas vamos lá, cara, né? Agora é o momento onde nós falamos das ameaças As ameaças que estão por vir E se você chegou até aqui, provavelmente é porque você está gostando, velho, né? E eu vou gostar, cara, né? Se você está gostando e está feliz Faz eu ficar feliz também Utilize o código UNIVERSODESSE, velho, né? Valorize o meu trabalho É apenas por causa do seu apoio, velho, né? Que eu estou aqui Mano, tem tanta coisa legal na loja, né, cara? Estamos na loja natalina Os itens que você está vendo na loja Só vem no Natal, velho, né? Você só vai ver isso de novo aqui no ano que vem Vai ser um grande presente de Natal, velho, né? Se você comprar esses itens pra você Utilizando o código UNIVERSODESSE Olha só que maravilha, né? Todo mundo feliz de você com o item de Natal E eu satisfeito, cara, né? Realizado com o seu apoio, velho Tamo junto Eu agradeço demais por vocês que estão aí sempre me apoiando Seguindo com as ameaças, cara, né? Eu quero falar mais aqui sobre a realidade de gelo Mano, essa realidade tem algumas coisas muito bombásticas Pra trazer pra história Pra começar, galera Eu acredito que essa realidade se trata da Lua de Gelo E aí eu acho que já dá pra imaginar um pouquinho o nível de ameaça, velho O que é a Lua de Gelo, né? Pra começar Pra entender, a gente tem que voltar lá no capítulo 1, velho Tinha um camarada muito poderoso lá no capítulo 1 Que infelizmente não foi muito bem explorado Muita gente se lamenta até hoje, né? Tem muita gente que gosta desse personagem E aqui eu estou falando do Rei do Gelo Teve um evento que ele simplesmente congelou toda a ilha, né? E a Epic não deu a mínima explicação Até recentemente nas HQs O Rei do Gelo tinha uma rivalidade com o Prisioneiro do Fogo, velho Mas eu não vou entrar muito em detalhes, não Eu fiz aqui uma análise das HQs da Marvel, né? Em parceria com o Fortnite E caso você tenha interesse Eu recomendo você assistir esses vídeos Ou então você compra, velho Compra aí na internet ou numa banca E lê por conta própria Mas basicamente na Lua de Gelo Tem diversas criaturas monstruosas, velho Muito poderosas Um fragmento da Lua de Gelo acabou se soltando lá no capítulo 1 Esse fragmento veio parar na ilha do Fortnite E foi justamente esse fragmento que formou o Pico Polar, velho, né? Lá na temporada 7 Acontece que nesse grande pedaço de gelo Havia uma criatura congelada O monstro Katos Esse monstro quase destruiu toda a realidade de tão poderoso Esse monstro foi derrotado pela Paradigma, né? Usando o Robomec Mas isso não importa pra gente aqui O que importa é que o Rei do Gelo voltou pra Lua de Gelo E pra acabar de vez com todas as ameaças Ele decidiu tornar a Lua de Gelo ainda muito mais fria Infelizmente esse também foi o seu fim, né? O Rei do Gelo acabou congelado ali Mas graças a ele Todas as criaturas monstruosas acabaram congeladas também E nenhuma delas nunca mais ofereceu qualquer tipo de risco A realidade do Fortnite Só que essas criaturas, galera São muito poderosas Eu não acredito que elas tenham morrido Elas só estão ali numa espécie de estado de hibernação Assim como os Climbos, né? Os Climbos ficavam congelados ali durante o inverno Só que pra manter essas criaturas congeladas É necessário uma temperatura extremamente fria, né? Não só um lugar gelado Elas são criaturas glaciais Exatamente por isso o Rei do Gelo teve que intensificar o frio da Lua de Gelo Só que a Ilha do Fortnite não é tão gelada assim E a Paradigma, galera Trouxe um pedaço muito grande dessa realidade pra Ilha de Fortnite Isso, galera, né? Presumindo que de fato esse é um pedaço da Lua de Gelo, né? Eu estou aqui me baseando em uma teoria Mas a gente sabe, velho Não existe final feliz em Fortnite E todo evento, né? Vem com a promessa de resolver os problemas Mas a verdade é que eles sempre acabam criando outros problemas, né? Pra história continuar E eu acredito que a Paradigma criou um grande problema Quando ela trouxe um pedaço da Lua de Gelo pra Ilha de Fortnite Claro Com o tempo eu acho que a temperatura ali vai dar uma estabilizada E aí as ameaças começaram a surgir, velho Talvez encontraremos algumas criaturas que a gente já conheceu Como o Katos, por exemplo Ou até mesmo os Climbos, né? É interessante falar dos Climbos porque eles morreram no capítulo 3 Eles realmente precisam de uma temperatura gelada, né? Eles morreram após aparecer montinhos de terra No início eles estavam hibernando em neve, cara Eles hibernaram ali e logo em seguida eles acordaram e tudo certo Após isso eles voltaram a hibernar Mas eles não hibernaram na neve Eles hibernaram na terra e talvez isso levou à morte deles O calor da ilha Que provavelmente foi gerado pelo Ponto Zero, né? Eu falei muito sobre isso na época Mas claramente a parte congelada dessa ilha é muito mais intensa do que a gente tinha lá no capítulo 3, né? Eu acho que realmente agora nós temos um habitat propício pra essas criaturas E talvez até pra outras criaturas que a gente ainda não conheça, né? Eu acho que isso faz até mais sentido Vocês me conhecem, galera, né? Eu não fiz diversos vídeos sobre o retorno do Katos durante o capítulo 3 Mas na verdade eu fiz um apenas Se você olhar os canais gringos você vai ver que eles falaram sobre isso o ano inteiro, né? Mas eu não acreditei que realmente havia essa possibilidade Agora sim, velho, né? Agora sim realmente eu acredito que existe a possibilidade real Dessas criaturas aparecerem na ilha muito em breve Pra mim essa é a grande ameaça que a realidade congelada oferecerá pra nós E as outras realidades, velho, né? A realidade medieval a gente sabe que trouxe ali o Eterno Que é uma cópia do Gêno O Gêno por si só já é uma grande ameaça, mas acredite, velho, né? Nessa realidade medieval existem outras ameaças além do Gêno E na realidade zero, né, cara? A realidade do Fortnite é a ameaça de sempre, velho, né? Eu acho que o ponto zero muito em breve também vai começar a gerar alguns problemas Inclusive isso já tem acontecido, né? O ponto zero não está mais adormecido Ele já tem trazido aí objetos e até mesmo personagens, né? NPCs de outras realidades Mas todas essas coisas, velho, são assuntos pra se explorar em outro vídeo, velho, né? Tem muita coisa fantástica pra gente conversar aqui Mas agora chegou o momento de você comentar, velho O que você achou de tudo isso? O que você achou dessa teoria? Fez algum sentido pra você? O que você está achando da história dessa temporada? Mano, eu estou achando muito massa Mas eu quero ver a sua opinião Comenta aí pra gente bater aquele papo Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui E a gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos Galera, só força, todo mundo sempre E eu fui, valeu!